Fala pessoal, tô aqui com o Lucas, aprovado no Colégio Naval. Cara, conta pra gente aí, como é que você recebeu a notícia da sua aprovação e se você já sabe da sua colocação no concurso? Então, a minha colocação, eu sou o 11º no Colégio Naval. E a minha, recebi a notícia, eu mesmo vi no meu celular, eu tava em casa, tava jogando, tava relaxando, fiquei atualizando o celular aí naquela ansiedade, e na hora que saiu a Hello, eu já fui lá, pesquisei meu nome, vi minha nota, vi que tava safo e já saí gritando, já comemorando com meus pais e tal, lá em casa mesmo. Excelente, valeu Lucas, parabéns.